Fala seus doideiras, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Obrigado por estarem aqui assistindo mais um vídeo no canal dos loucos. E vamos falar a respeito de uma coisa muito curiosa que tá rolando aí no noticiário, que é o presidente da França e o animosidade com o Brasil por causa da Amazônia, certo? Então, isso surgiu uma questão à cabeça que é a seguinte. Se houvesse um conflito entre o Brasil e a França, qual dos dois países ganharia, cara? Olha, se você respondeu França, eu acho que você errou. E eu acho que você deveria ficar aí até o final do vídeo pra entender por que eu acho que você errou. E se você respondeu Brasil, eu acho que você acertou, é óbvio. Então fica aí também até o final do vídeo pra saber por que, na minha opinião, o Brasil ganharia de boa esse conflito, essa guerra. Não vai existir entre os dois países, é óbvio que não. Mas se existisse, por que o Brasil ganharia? Essa é a minha explicação aqui hoje, certo? Então vamos relembrar um pouco dos fatos históricos. Na década de 20, a relação entre Brasil e França. No ano de 1924, o Brasil recebeu da França missão francesa de instrução militar. Essa missão francesa de instrução militar, ela veio com o objetivo de melhorar as forças militares do estado de São Paulo. Que no caso era a polícia militar do estado de São Paulo, conhecida como Antiga Força Pública Paulista. O ex-governador Jorge Tibiri Sá, na intenção de fazer o estado de São Paulo um estado pujante, como ele é hoje, chamou a missão francesa de instrução militar, que já tinha muito treinamento por causa da experiência da Primeira Guerra Mundial. Então eles sabiam lutar, sabiam usar baionetas, sabiam usar tiraria, sabiam táticas de combate, de guerra de movimento e guerra de trincheira. E trouxeram esse conhecimento, introduziram o conhecimento nas forças militares do estado de São Paulo e posteriormente no exército brasileiro. Então, as forças militares brasileiras têm como herança o conhecimento militar francês. O que já é uma grande vantagem pra nós se houvesse realmente um conflito entre França e Brasil. Deixo gravado aqui que não, na minha opinião, jamais haverá. Aí o que aconteceu ainda no ano de 1924, nós tivemos a Revolução Brasileira de 1924, que depois terminou em 1930. Foi onde os brasileiros aprenderam a lutar com a Guerra de Trincheiras, muito diferente da Guerra de Movimento. O que é a Guerra de Movimento? A Guerra de Movimento é, por exemplo, você tem o seu inimigo aqui, nesse ponto, e você tem uma tropa muito maior do que a sua, e você é um combatente reduzido com uma tropa muito menor. Então o que você faz? Você divide essa tropa em quatro partes, por exemplo, e ataca o seu inimigo por aqui, depois ataca o seu inimigo por aqui, ataca por aqui, vai atacando e recuando. Ataque e recua, ataque e recua. Isso vai confundindo o inimigo e faz ele acreditar que você está em número maior do que ele e acaba dispersando a tropa dele, ou recuando, ou retirando, pra recompor e voltar pro combate melhor preparado. Isso é a Guerra de Movimento. E a Guerra de Trincheira, que foi o conhecimento que os franceses trouxeram para os brasileiros na década de 20, especificamente no ano de 1924, é chamada a Guerra de Trincheira, em que de um lado tem um inimigo e do outro lado tem o amigo, ou o inimigo do inimigo, ou o amigo do amigo do negócio, enfim. Em que ganha quem tiver maiores recursos, recurso que eu falo é grana, pra poder produzir um material bélico, pra ficar bombardeando o outro até o esgotamento completo do seu inimigo e a sua rendição. Certo? Isso daí é a Guerra de Trincheira. Hoje em dia nem se usa mais isso daí, né? Hoje em dia a gente usa um outro tipo de guerra, que é a guerra biológica, a guerra nuclear, a guerra de informações, a guerra psicológica, que inclusive foi inventada, se você não sabe, por um brasileiro. O nome dele era João Cabanas, e se você quiser depois eu faço um vídeo a respeito só disso. A guerra psicológica inventada por um brasileiro. Cara, vai ser muito legal. Então se você quiser deixa aí nos comentários que eu falaria a respeito disso, beleza? Bom, agora o que nós temos, cara? Nós temos um problema, certo? Qual que é o problema? O problema é o presidente da França com o presidente do Brasil, certo? Na verdade o problema não é esse. O problema é a Amazônia Brasileira. Esse é o grande problema, esse é o grande interesse do mundo na nossa querida Amazônia Brasileira que nós tanto amamos e não queremos perdê-la. E não queremos que ninguém tome de nós a nossa Amazônia. Por isso, um alerta para nós. Vamos cuidar do que é nosso, porque quem não cuida do que é seu, o outro vem, surrupia e já era. Beleza? Bom, o X da questão que está em jogo aqui é a nossa Amazônia Brasileira. De um lado, nós temos a França com o presidente Macron falando o que ele acha que ele tem que falar. Aí até aí está no direito dele, beleza? E desse lado aqui, em Brasília, nós temos o presidente do Brasil, que é o Jair Bolsonaro, que ele fala o que ele quer falar porque ele está no direito dele de falar também, certo? Tanto o presidente francês pode falar o que ele quiser, quanto o presidente Jair Bolsonaro pode falar o que ele quiser. O lance é quem vai ficar com a Amazônia. É isso aí que é o importante. Bom, aí no caso, cara, a gente tem que calcular umas coisas muito curiosas para ver como que seria esse combate entre Brasil e França se ele existisse. Aqui, o que nós temos aqui? Cara, a gente tem o mapão, nosso querido mapão do Brasil, certo? É mais ou menos isso daqui, tá? Vou desenhar uma facetinha, mais ou menos isso. Aqui em cima, nós temos uma região francesa que é a Guiana Francesa, que é uma região, num território francês, que pertence à França. Beleza? Só que olha que curioso isso daqui, cara. No caso de uma guerra entre Brasil e França, a única vantagem que eu vejo que a França teria sobre o Brasil é que a França possui armas nucleares e o Brasil não possui armas nucleares. Mas aí tem um problema, né? Como que a França faria para deslocar as suas armas nucleares para o seu território francês por meio dos aviões de transporte de armas nucleares? Isso é óbvio, certo? Mas será que o Brasil não saberia, por meio dos seus satélites e radares, etc e tal, a movimentação na Guiana Francesa ou até mesmo entre mares? É claro que saberia. E já colocaria de prontidão o seu efetivo militar. Só que tem uma outra coisa muito curiosa, cara. A distância entre a França e a Guiana Francesa é de aproximadamente 8 mil quilômetros de extensão. O que leva mais ou menos 9 horas e meia num voo de 900 quilômetros por hora, o que é muita coisa, cara. Então daria muito tempo para o Brasil poder se preparar para a sua defesa, certo? Aí a gente entra num outro campo muito interessante, cara, que é o campo da geografia. Por exemplo, se a Guiana Francesa tivesse aqui o seu efetivo militar pronto para atacar o Brasil, o primeiro problema que eles encontrariam seria justamente o fogo que hoje atinge a região do Amapá. Esse já seria o primeiro obstáculo dos franceses se, é claro, eles não jogassem uma bomba nuclear aqui. Coisa que eles jamais fariam porque o mundo cairia contra a França, não é? Eles se aniquilariam só pelo fato de fazerem isso com o Brasil, porque ninguém quer perder o Brasil. Já que o Brasil tem tantas e tantas e tantas riquezas e está todo mundo de olho no Brasil, interessado no que nós temos no nosso subsolo. E mais interessados ainda no que tem no subsolo da Amazônia, incluindo as nossas árvores e biodiversidade, etc, etc, etc. Bom, mas vamos supor, vamos supor, tá? Faz de conta que os franceses conseguiram transportar por meio de navios, submarinos, aviões, etc e tal, todo o seu efetivo militar para o território deles que é a Guiana Francesa. Faz de conta, cara. Coisa que não aconteceria também, certo? Porque eles deixariam o país deles completamente desprotegidos, né? A mercê do ataque de qualquer outro interessado em fazer balbúrdia lá na França, certo? E tem os caras lá que estão muito afim de fazer coisa lá. É... São esses caras aqui, ó. É que eu não posso falar o nome, tá ligado? Mas é esses caras aqui, né? Bom, aí o que acontece, cara? Olha que curioso. Todo o efetivo militar da França é de aproximadamente 300 mil homens. Cara, só a nossa população carcerária, certo? Ela chega perto de 800 mil presos, mano. Então, como é que seria o início disso tudo? Aí é fácil. Você reuniria os 800, aproximadamente 800 mil presos e já colocaria os caras aqui, ó. Como bloqueio no... Como bloqueio aqui, ó. No... Da Guiana Francesa para uma pá. Mano, os caras tudo... Tudo saíam joio, cara. Tudo com a metrancona, meio louca lá. Queria ver os franceses avançarem algum palmo aqui, cara, para eles entrarem no nosso território. Não teria como, entendeu? Aí vamos supor que o presidente francês tivesse a ideia de invadir o Brasil por mar. É impossível, cara. Você sabe por que é impossível? Porque o Brasil tem aproximadamente 8 mil quilômetros de costa marítima. O que o Brasil tem de costa marítima é mais ou menos a distância entre o Brasil e a França de avião num voo de 900 quilômetros por hora. Cara, é muita coisa. Qualquer lugar que eles viessem nos atacando aqui por mar, eles seriam detectados, o que nos daria tempo de sobra para fazer a defesa, né? Que a gente teria que fazer de qualquer jeito. Se quiséssemos nos defender, é claro, né? E eu tenho certeza que o Brazuca não foge à luta. Então, mano, esse bagulho ia ser louco. Se a França tentasse atacar pelo Nordeste, cara, também não daria certo. Sabe por quê? Porque eles iam contra quem, mano? Os nordestinos, velho. E aí a peixeira começou, tá maluco? Entendeu? Para eles darem a volta em todo o continente pacífico, para chegar no Atlântico, cara, e tentar atacar pelo Chile, Venezuela, Bolívia. Mano, eu duvido que algum desses dois presidentes desses países deixaria alguma coisa passar por aqui para chegar no Brasil, cara. Entende? Então o Brasil, ele é, vamos dizer assim, inconquistável. O único jeito que os caras têm de conquistar o Brasil é o que eles têm feito com a gente todos esses anos, que é tentar destruir a nossa integridade moral, a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa saúde, o nosso jeito de perceber as coisas e de entender o mundo. Eles querem nos deixar débios mentais? Porque assim fica mais fácil deles entrarem aqui numa boa, a gente recebe eles como se fosse a coisa mais legal do mundo, e eles tomam tudo que a gente tem e levam tudo embora e continuam vivendo a vidinha na base do euro que eles vivem lá no país deles. Entende? Vamos dar uma apagadinha nisso aqui que já ficou meio bagunçado. Bom, só para a gente continuar, vamos redesenhar aqui o Napolo Brasil, certo? De um jeito mais assim, prático mesmo. Vamos fazer a França aqui, certo? E vou colocar a Goiânia Francesa aqui onde ela está, certo? Ah, cara, se o Macron, o presidente da França, continuar bababá bababá, sabe o que eu faria se eu fosse o presidente, mano? Eu pegava a população carcerária do Brasil todinha, 800 mil caras, entendeu? E socava tudo aqui dentro da Goiânia Francesa, tomava esse negócio aqui e já fazia extensão, adicionava ao território brasileiro e o Brasil ainda ficar maior do que já é. Pronto, acabou, entendeu? Aí sim seria um motivo para a guerra, né? Mas aí como eu falei, qual a única vantagem que a França tem sobre o Brasil? Essas são as armas nucleares, que ela não usaria, porque se usasse, é claro que os Estados Unidos muito provavelmente seria contra a França, aí entraria a China, aí entraria a Rússia, aí é a terceira guerra mundial. E ninguém quer a terceira guerra mundial. Então, o presidente Jair Bolsonaro tem a possibilidade de tomar a goiânia francesa se ele quiser, se o presidente Macron não ficaria dele falando a respeito da nossa Amazônia, cara. Pô, o negócio pegou fogo lá? Pegou. Vai apagar? Vai. E depois que apagar, sabe o que vai acontecer? A própria natureza vai tratar de reestruturar toda a terra e reflorestar aquilo que já foi queimado com o próprio adubo das foligens do mato velho que estava lá. Mato velho, como eu falo, mato seco, né? Então, eu acho que está sendo um alarde muito grande para pouca coisa, entendeu? A coisa grande mesmo seria essa daqui. Agora, vamos supor que o presidente resolvesse não usar, os 800 mil presos resolvessem usar só o nosso efetivo militar. Nosso efetivo militar é muito superior ao efetivo militar da França. A França tem um total de aproximadamente 300 mil militares, né? Tanto marinha, exército e aeronáutica, incluindo a legião estrangeira. E o Brasil está perto aí dos seus 400 mil. Então, só em efetivo a gente tem uma quantidade bem maior do que eles. Sem contar que nós temos alguma superioridade em material bélico que os franceses não têm. Outra coisa, o desgaste de transporte de tropas e material bélico para vir atacar o Brasil, cara, é um despêndio assim bilionário. Eles vão gastar bilhões de euros com isso. Um dinheiro que eles também não têm. Então, o que está acontecendo afinal é um monte de blá blá blá, cara. Eu acho que o Macron não tem o que fazer, entendeu? Por causa do problema político que está acontecendo na França, como os coletes amarelos, por exemplo. E ele está tentando arrumar caso para desviar a atenção dele para um outro lugar. E quando ele fala que a Amazônia é um bem comum... A Amazônia não é um bem comum, mano. A Amazônia é brasileira. Ela é do Brasil. Ela é nossa. Ela é dos nossos brasileiros, velho. Então, é a mesma coisa que eu chegar e falar que o Louvre, a Torre Eiffel, o Cote d'Azur ou sei lá o quê lá, o Arco da Aliança na França é bem comum também. Então, o mundo é bem comum. Então, vamos simplesmente acabar com a geografia e abrir as fronteiras, velho. Outra coisa também que aconteceria é o que aconteceria com os brasileiros que estão na França se tivesse uma guerra entre o Brasil e França. O que aconteceria com os franceses que estão no Brasil? Seriam prisioneiros ou não? Bom, não sabemos, né? Mas aí, velho, podia negociar os caras e tal, não sei. Cara, esse negócio de guerra é tão triste, né, meu? Por que as pessoas ficam fazendo isso, cara? Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito e dê um joinha no vídeo se você estiver gostando do vídeo, certo? O fato, meus queridos amigos, é o seguinte. Na Europa, você tem aqui Portugal, Espanha, a França, o Reino Unido, que é uma ilha, aquele negócio lá, a Bélgica, a Alemanha, a Suíça e aqui a Itália, certo? Aqui, cara, no caso da França, cabem 14, aproximadamente 14 Franças dentro do nosso Brasilzão, mano. 14 Franças aqui dentro, entendeu? Cara, a população da França hoje está em aproximadamente 70 milhões de pessoas, velho. Só o Brasil tem quase 220 milhões de brasileiros, pelo menos no censo de 2010 de IBGE. Hoje deve ter muito mais de 210 milhões de pessoas, entendeu? Você não acha que é muito mais fácil pra esses presidentes desses paizinhos minúsculos aqui governarem um país pequeno com uma população pequena do que governar um país igual o Brasil com uma população de 210 milhões de habitantes, cara? Então, fica aqui a minha pergunta, que eu faço sempre em todos os vídeos que eu falo mais ou menos desse assunto aqui. Como que um país tão rico igual o Brasil, em que o mundo todo quer um pedaço dele pra si, tá? Um país tão rico igual o Brasil, pode ter um povo tão pobre igual o brasileiro? Um povo que ganha 900 reais por mês, no salário mínimo, certo? E que tem que fazer reforma da Previdência porque um país não tem dinheiro. Um país que o mundo quer as riquezas do país pra eles, como aqui no caso da França, Alemanha, isso é qualquer um outro aí, China. Como é que o Brasil não tem dinheiro, velho? Como é que a gente pode ter um povo tão pobre assim que não conseguem comprar um carro zero? Se você for capaz de me responder essa pergunta, eu vou ficar muito agradecido a você o resto da minha vida. Porque até hoje eu não consegui encontrar uma resposta pra isso. Como um país tão rico igual o Brasil pode ter um povo tão pobre igual o brasileiro, certo? Bom, pessoal, esquece esse negócio aí de guerra entre Brasil e França porque não vai ter, tá? Isso daí é só papo furado, blá blá blá, de um de outro pra talvez desviar a atenção do que realmente importa. E o que realmente importa? Deixa aí nos comentários o que realmente importa. Eu espero que você tenha gostado dessa minha explicação. Se você gostou, dá um joinha no vídeo, não tá inscrito no canal, inscreva-se no canal, compartilha o vídeo com uma só pessoa e espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo.